Olhando para o livro, eu penso que há um outro lado, quem é editor deverá perceber isso muito bem, que é o que está ali, mostra algo muito interessante, ou seja, há legendas onde as pessoas, há uma legenda que é uma coisa extraordinária, que é só alguma pessoa que não está identificada, ele está escrevendo, colega não identificado, quem já trabalhou no jornal, em alguma revista, quem já teve de fazer legendas, sabe? Como é difícil saber sempre pelos mãos todos, e tantas fotografias e reprodução dos catados. Eu confesso, eu presumo que há já pessoas dos vários cursos, como é óbvio, as pessoas de medicina têm sempre a vantagem das histórias, não é? Eu fiquei fascinada com o professor de Bloco. Fiquei. Houve outros nomes que fui descobrindo e que se me colavam com rostos e nomes que eu conheço do campo da política, como é o caso do Alferes Médico, Miguel Silvério Marques. Fiquei fascinada mais ainda, porque terão percebido que nasci aqui, na pequenez da metrópole, não é? Como se dizia, com a dimensão das viagens de finalistas. Quer dizer, como davam tantos quilómetros, não é? Também, e isso nota-se muito em alguns textos, com a desenvoltura própria de quem estava a começar algo de novo, isso nota-se muito nos procedimentos da criação das instalações, nas aulas que apesar de tudo tinham uma certa diferença em relação ao modelo que era, e quem já deu aula já sabe isso, quer dizer, pronto, o modelo que nós temos muitas vezes, é o modelo que tínhamos das aulas que nós tivemos, não é? E, portanto, e nesse sentido, eu acho que o livro é muito interessante, ou seja, a sensação com que fiquei, e aquilo que se experimenta ao filiar este livro, é, independentemente do trajeto pessoal, da ilusão a mais, que provavelmente terá sido para muitos portugueses, ou da ilusão a menos, não me cabe a mim avaliar, dessa ilusão africana dos portugueses, ou dessa realidade africana dos portugueses, o que está nesse livro revela uma geração apetrechada, uma geração que décadas depois se consegue reunir para arrumar as suas memórias, uma geração que se consegue congregar, porque também esse livro é interessante, porque ele não abre como época, é muito marcado, que é, nós, para percebermos, ou seja, para percebermos o que acontece na década de 70, em Angola, Moçambique, Iné, Cabo Verde, Timor, São Tomé, precisamos perceber o que aconteceu, para percebermos o que acontece em 74, 75, o que aconteceu antes, e o que aconteceu depois. Mas, e sem percebermos isso, não se percebe nada, e quando se olha para este livro, percebe-se alguma coisa, ou seja, as pessoas que ali estavam, independentemente da ilusão e da realidade, são pessoas bem empetrechadas para a vida, que souberam ajudar os territórios para onde foram, e provavelmente de onde vieram. E eu acho que talvez aquilo que vos possa dizer, por essa sensação com que fiquei, depois de folhear o livro, é que estes anos todos depois, creio que a vossa escola, em Angola, tinha razões para hoje, estar orgulhosa de todos. Obrigado.